Essa alegria você só sente na avenida Viva essa energia, caia na folia e sinta emoções Vem curtir o pré-caju na capital do verão Na rua de Atalaia, pôr de água de coco, praia e sol Da passarela, do caranguejo, até o farol É lindo ver esse povo arretado, abrindo os braços pro Brasil Estremecendo o chão da praça, pulando alegre atrás do trio Aracaju, meu grande amor, pré-caju, me chama que eu vou Estar com você é mais que demais, desse pré-caju não esqueço Nunca mais Viva essa energia, caia na folia e sinta emoção Vem curtir o pré-caju na capital do verão Na rua de Atalaia, pôr de água de coco, praia e sol Da passarela, do caranguejo, até o farol É lindo ver esse povo arretado, abrindo os braços pro Brasil Estremecendo o chão da praça, pulando alegre atrás do trio Aracaju, meu grande amor, pré-caju, me chama que eu vou Estar com você é mais que demais, desse pré-caju não esqueço Nunca mais Estar com você é mais que demais, desse pré-caju não esqueço Obrigado.